Fala seus lindões, Cruiser aqui e no vídeo de hoje eu vou falar de The Last of Us, finalmente a série tá entre nós, ela estreou oficialmente nesse domingo dia 15 e esse vídeo aqui é pra falar com detalhes do episódio, as minúcias, as referências dos jogos, ou seja, vão ter muitos spoilers aí só que eu vou fazer um pouquinho diferente nessa análise semanal porque ela não vai ser bem uma análise comum como as séries anteriores já que a gente tem o material base dos games, então no momento inicial do vídeo eu vou me atentar a falar do episódio, do que a gente viu e tudo mais e direcionar pra alguns questionamentos que eu acho super válido como o episódio trouxe e depois no final eu vou abrir algumas discussões pra quem já jogou o jogo mas depois eu vou retomar esses detalhes conforme a série for avançando aí na história pra não estragar a experiência de ninguém mas fica tranquilo que eu vou avisar quando esse momento do vídeo chegar mas antes da gente começar a falar sobre esse episódio maravilhoso em detalhes, esse episódio teve mais de uma hora e vinte que eu nem senti não deixa de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem bom gente, aqui nesse primeiro episódio né, a gente teve três atos separados, vamos colocar dessa forma que foi os eventos iniciais, depois todo o momento do Robert e também do Joel pegar a missão até o momento de tirar a Ellie da área de quarentena e como eu já tinha comentado no meu vídeo sem spoilers, a gente teve uma adaptação muito direta aqui no jogo é lógico, tem pequenas diferenças, tem até mesmo a forma como as coisas se deram mas foi muito interessante também como eles complementaram algumas situações como por exemplo dar mais história aí pro Robert, o envolvimento dele ali com a Tess e com o Joel mas a gente já vai chegar lá, já vamos falar disso mas uma das coisas que eu preciso dizer que eu tava curiosa antes mesmo de assistir quando eu tava acompanhando ainda os momentos de produção da série é que eles falaram que eles iam abordar mais sobre a origem e a gente tem justamente isso a gente vê um background maior sobre a origem de tudo, como que aconteceu e é interessante, principalmente quando a gente tem esse momento do cientista ali em 68 porque ele fala exatamente como que vai ser esse controle do que a gente vai ver aqui na série então ele fala que o fungo faz como se os humanos fossem marionetes dele e eu acho válido ressaltar, porque quando a gente vê ali a senhorinha que era vizinha do Joel que ela tá infectada, a gente vê como se fosse tipo um ser vivo ali dominando ela então eu achei muito interessante a forma visual que eles trouxeram isso e é super interessante também a gente ver como que o negócio se espalha muito facilmente, né porque logo no início a gente vê na rádio eles falando de um local que já tava bem infectado e eles até falam, ah, é super longe só que naquele mesmo dia já chega ali no local que eles estão então a gente vê como que a coisa se alastrou muito rapidamente então quando a gente vai pra esse gap aí de 20 anos após pra acompanhar a história majoritariamente da série a gente vê que realmente foram poucos sobreviventes ou até mesmo como o próprio cientista falou eles estariam com grandes problemas que eles perderiam e eu achei muito curioso, principalmente que eles trouxeram explicações científicas até mesmo falando sobre como o próprio fungo podia se desenvolver em altas temperaturas já que o planeta estaria aquecendo e tudo mais então eu achei muito, muito legal como eles trouxeram isso e dito tudo isso, a gente vê como que isso aconteceu porque afinal de contas a própria senhorinha não tinha sido mordida, né e aí a gente vê como a série trabalha algumas sutilezas que no jogo às vezes a gente vê num papel, a gente vê num jornal e aqui eles transformam em cena pra demonstrar como que foi feita essa contaminação e gente, eu devo dizer aqui pra vocês que tensa a cena dela se transformando quando a Sarah tava vendo a prateleira gente, eu achei que essa mulher ia pular nela ali mesmo que o negócio ia acontecer ali então eu fiquei realmente tensa então eu realmente gostei muito como eles trouxeram toda essa parte de origem e de de fato mostrar como as coisas aconteceram e o caos, né, acontecendo a gente vê que a própria Sarah, ela vai estranhando as coisas da cidade tá todo mundo já na correria, né as entidades de segurança correndo pra lá e pra cá até mesmo os caças ali, sabe acaba sendo aspectos que constroem a magnitude do problema, sabe e eu achei que aqui eles construíram muito bem e não só esses aspectos mas também, por exemplo, eu acho que a série aqui ela trabalhou com alguns outros elementos que intensificaram ainda mais essa cena essa situação no jogo, a título de curiosidade pra quem não jogou, ela é tão tensa quanto assistir só que aqui na série, apesar de terem elementos muito similares gente, é bizarro como essa cena eles pegaram uns momentos mais chaves, assim tipo, a fazenda pegando fogo a polícia passando na frente do carro tem elementos, ó, tô até arrepiada tem até umas pequenas mudancinhas como, por exemplo, o acidente do carro é naquele momento em que o carro tá chegando de lado mas o carro consegue parar, sabe tem umas pequenas diferenças mas a construção, ela tá inteiramente ali mas eu preciso dizer que aqui na série eles intensificaram até mais com outros elementos como o caso do avião caindo ali gente, eu fiquei eu diria pra vocês eu não tava normal sentada, assim, no sofá eu tava muito, muito tensa eu achei simplesmente sensacional o avião ali caindo fazendo explosão no jogo é um posto, né, de gasolina que acaba explodindo mas todo o momento o desespero as coisas como elas acontecem até mesmo a separação ali do Tommy e do Joel como ela acontece eu acho que são situações que condizem muito com a realidade no jogo o Tommy, ele fica um pouquinho mais de tempo ali com o Joel e tudo mais e aqui a gente vê um momento mais eles e a gente sente esse desespero até o momento ali do militar que acaba atirando na Sarah e aí, gente preciso dizer um negócio pra vocês essa cena da Sarah eu já sabia o que iria acontecer por conta do jogo por ter jogado anteriormente mas a atriz ela fez um trabalho aqui tão excelente quanto a dor que ela tava sentindo ali com aquele tiro que ela levou porque a gente sempre vê algo meio glamourizado quando as pessoas levam tiro é tipo assim ah e aí ela consegue a menina ela tava agonizando de dor ela tava gritando então assim a cena já é extremamente emocionante mas os atores eles deram uma vida extra que assim eu mesmo sabendo que ia acontecer eu chorei junto com essa cena assim é extremamente emocionante é realmente incrível o trabalho que foi feito aqui e assim, gente essa cena por completo ela é muito bem feita tanto na questão narrativa na construção tudo como eles trouxeram não só nas similaridades do jogo, sabe? porque aqui a gente constrói já uma persona do Joel que vai ser extremamente importante pra jornada dele com a Ellie ao longo aqui da série, né? então a gente vê ele por exemplo com a Sarah que ele fazia as promessas dele e nem sempre conseguia cumprir que por conta do trabalho dele ele acabava tendo muita desatenção ali com ela tem até um aspecto que eu acho super interessante é que no jogo a Sarah ela esquece de dar o cartão do presente e no cartãozinho ela falava que eles não gostavam do mesmo estilo de música nem dos mesmos filmes mas que ainda assim ele era o melhor pai do mundo e eles constroem isso na cena também que é um pouquinho similar do jogo, né? que é esse momento que eles assistem ao filme e ela acaba dormindo e aí ele coloca ela na cama eu acho que essa construção toda da cena até mesmo do Tommy ligando pra ele isso também é um trabalho da construção da relação deles do que a gente vai ver mais pra frente porque a gente já vê que por exemplo o Joel ele é a parte responsável é a parte familiar e o Tommy já se envolve em mais problemas ele depende inteiramente ali do Joel isso são traços de personalidade que eles começam a trabalhar aqui até pra gente ter um entendimento desse pós 20 anos que aí do Joel eu já vou até me aprofundar e falar mais mas que tem uma mudança de direcionamento de quem eles eram e da construção dessa relação e também a importância dessa construção pra jornada de uma forma geral então quando a gente tem essa relação dele com a Sarah ela é extremamente importante de se observar pra gente entender como é a relação dele com a Ellie principalmente depois da perda da Sarah e só um adendo antes de me aprofundar aqui nessa questão da construção do Joel nesse primeiro episódio é que eu gostei muito de como eles fizeram essa cena do relógio muito similar sabe a frase ali dela falando ah eu vendi drogas ou até mesmo pequenas modificações né como o vizinho a forma que ele é morto mas ainda assim o mesmo impacto né que tem ali na Sarah e na Sarah vem do Joel matando alguém então é muito interessante como eles construíram as cenas aqui do jogo é um trabalho assim primoroso gente essa primeira parte do antes o que aconteceu é absurdo é absurdo a construção é muito bem feita é cheia de detalhes que eu ficaria um vídeo inteiro só falando dessa cena é sério tem tanta coisa a tensão ela é tão grande a forma que eles conseguiram construir essa tensão aqui mesmo pra quem jogou isso foi até um aspecto que o próprio Neil Druckmann tinha falado na CCXP que tem cenas que os jogadores eles vão identificar mas que ainda assim eles conseguiram complementar e eu acho que essa cena ela diz muito bem eu acho que tudo é muito bem direcionado tudo é muito bem preenchido aí na história aí agora falando um pouco do Joel né a gente tem esse grande impacto na vida dele e depois a gente acompanha esse 20 anos após e é interessante porque eles fizeram uma parte narrativa e técnica muito interessante com aquela cena do menininho quando a gente tem a noção de como tá Boston quando a gente passa esses 20 anos é muito natural né que tem um take geral pra ver como a cidade ficou mas aqui essa cena ela tem mais significados porque aquela criança ela tá infectada né a gente vê a própria policial conversando ali com a criança e a gente já percebe também o que que as entidades faziam com as pessoas infectadas que era matar essas pessoas pra justamente não alastrar então eles colocam ali aquela injeção justamente pra esse menino morrer sem perceber e sem se transformar tem até aquele papelzinho né mostrando as fases da transformação e que é super rápido pode ter uma variação mas como a gente viu a própria senhorinha né foi no mesmo dia ali né que a coisa aconteceu e aí eu não sei se vocês perceberam esse menininho é o que o Joel joga ali no fogo e eu falo da construção dessa cena porque demonstra justamente como ele tá completamente afastado porque a gente vê aquela mulher externalizando falando ai eu não consigo porque era uma criança e o Joel fazendo isso tipo tá que ele tá morto por dentro ele ainda é assombrado pelo que aconteceu com a filha dele isso é um aspecto muito importante que eles construíram aqui no personagem até mesmo pra quando a gente tem a seda do gatilho ali quando ele ataca o policial já vamos chegar lá mas a gente vê que o Joel ele tem esse afastamento e quando a gente tem essa junção da jornada né em que os vagalumes pedem pra ele levar a Ellie e aí até a Tess fala assim quem que é ela e aí a Marlene fala pra você é uma carga é interessante porque no jogo eles deixam mais frio inicialmente mas aqui ele até fala tipo ah não eu não vou contrabandear a pessoa sabe mas é muito interessante ver como que as coisas acontecem e é interessante também outros aspectos da construção aqui do Joel quando a gente vê que ele faz parte ali da comunidade que foi criada né não essencialmente concordando porque a gente acompanha aqui a Fedra como um sistema bem autoritário em que se as pessoas saem daquela área de quarentena a gente vê aquelas pessoas sendo julgadas e elas vão ser mortas por terem saído isso é até um aspecto que o jogo ele também trabalha em diálogo né ah tem mais pessoas ficando infectadas ah ou seja tem mais pessoas saindo então é muito interessante de como eles constroem a ambiência do negócio aqui e não só em aspectos da personalidade desses personagens como por exemplo o Joel né a gente vê que ele tá ali só fazendo trabalho ele quer o que paga mais ele quer se ocupar a gente vê que ele é assombrado pela morte da filha como eu falei em momentos que ele dorme ali né ele ainda assim tem seus pesadelos a gente ouve vozes né do momento em que tudo aconteceu mas também a gente vê que mesmo que ele siga ali as regras ele também faz o contrabando dele então tem aquele momento do policial com ele com as pílulas que é justamente pra mostrar essa personalidade aqui do Joel que ele é um contrabandista e é muito legal porque aqui eles começam a dar mais forma a elementos que a gente encontra no cenário do jogo então por exemplo essas pílulas aí são elementos que a gente encontra e aí eles dão uma roupagem não que necessariamente vai ter uma grande importância aqui mas eles colocam esses elementos assim como o tijolo ali debaixo da cama ou até mesmo a gente vê que tem móveis em cima de coisas que é pra ficar escondida né ou até mesmo quando a Tess tá tentando empurrar ali a tábua e ela fala o que que tem aqui é um piano no jogo tem muito disso né de você empurrar uma certa estante e aí abrir um local e também quando o Joel ele acaba afastando ali né o móvel a gente vê que tem o pé de cabra a gente vê elementos do jogo sendo inseridos aqui naturalmente e que faz muito sentido então assim é realmente sensacional a forma como eles trabalharam como que eles colocaram esses easter eggs do jogo e também eu acho muito interessante como a série ela trabalha narrativamente esse primeiro episódio porque voltando nesse momento aí do policial com o Joel a gente vê como que eles conectam os pontos por exemplo nesse momento o policial fala olha os vagalumes estão atacando aqui então tenta evitar sair à noite e aí quando a gente vê que a missão da Ellie seria durante a noite e que tem o envolvimento inclusive dos vagalumes a gente começa a ficar tenso porque afinal de contas o policial já previamente avisou que ah pra matar alguém ali é dois palitos sabe e até mesmo no momento em que a gente conhece ali a Tess que ela foi pega pelo Robert eu gostei muito de como eles trouxeram a introdução do Robert aqui pra série porque eu acho que esse episódio ele te situa muito bem lembra que eu falei da construção da ambiência nesse aspecto também por exemplo a gente tem ali a Fedra que a gente vê que é um sistema totalmente autoritário e que o Joel ele tá ali e tudo mais é interessante também que eles mostram a parte do contrabando ali que é tipo um submundo que existe no jogo eles também exploram isso eu achei super interessante que ficou parecido aqui na série e até onde a Tess vai querer saber mais do Robert e tudo mais depois dela ter sido atacada mas eles dão mais contexto aqui pro Robert porque fica muito claro quem é quem aqui nesse cenário então por exemplo o Robert ele também é um contrabandista assim como o Joel só que eles não necessariamente trabalham juntos eles são meio rivais ali vamos colocar dessa forma e além disso né tem toda a construção da questão da bateria que era uma bateria que o Joel precisava pro carro que ele conseguiu com o policial pra ir atrás do Tommy porque ele tá atrás do Tommy que sumiu não responde mais o rádio e tudo mais só que o Robert ele vendeu a bateria que seria a deles pros vagalumes e aí a gente vê como que as coisas vão se conectando sabe então eu acho que eles reconstruíram esses aspectos da história que até no jogo é um pouco mais longo até porque são linguagens diferentes né aqui a gente tá contando a história e não ativamente jogando em que você precisa passar pelos caras capangas do Robert e tudo mais então eu achei muito legal de como eles trouxeram essa apresentação e dar essa diferenciação que ok existem outros contrabandistas e que o Robert não é dos melhores ou dos mais confiáveis e que também não tá junto ali com a Tess e com o Joel e que eles também não fazem parte dos vagalumes então a gente consegue ter essa separação das entidades muito bem feita aqui nesse primeiro episódio e falando dos vagalumes né a gente já tem a apresentação aqui da Marlene que ela vem com essa grande responsável pelos vagalumes e é muito legal a gente ver como que começa a ter o desenvolvimento da Ellie aqui na história é até interessante porque só depois assistindo uma segunda vez o episódio eu vi que ela já chega a citar a Riley aqui que é um aspecto mais explorado na DLC então eu não vou me abranger muito mas ela já é citada nesse momento e também a importância ali da Ellie e é interessante porque no final do episódio né a gente tem esse grande impacto que ela tá infectada e ela mostra cicatriz que ela não se transformou depois de três semanas e é aí que você começa até a entender o que tava acontecendo com ela no início do episódio porque eles estavam testando se as questões motoras dela estavam tudo bem né e é muito legal porque eles apresentam sutilmente os vagalumes com aquela frase né que é uma frase que vem no jogo que vem a vinheta e a gente ouve o tipo chamado dos vagalumes no rádio em que os vagalumes vieram justamente como essa resistência que eles não concordam com o autoritarismo ali da Fedra que nem a gente viu as pessoas morrendo e tudo mais no início do episódio então a frase né que vem quando você se perde na escuridão você tem a luz que é a luz do vagalume sabe é algo nesse sentido assim e além do símbolo em alguns lugares né a gente até vê o pessoal pintando ali em certo momento de branco a parede e como eles estão se movimentando eu achei muito legal até que eles fizeram uma questão tática que as explosões elas eram aleatórias no final das contas porque eles queriam que uma área lá fosse liberada pra conseguir tirar a Ellie com segurança e ainda assim a gente vê que não era tão fácil o job então aqui nesse episódio a gente começa a ter uma introdução da importância da Ellie e eu preciso dizer pra vocês tá quando eu falei do paralelo da Sarah com o Joel e a Ellie com o Joel é interessante porque eu sinto que a Sarah a forma que ela foi construída aqui ela tem uma personalidade bem parecida com a da Ellie a Ellie ela é um pouco mais revoltada que nem a gente viu aqui né mas também tem todo o contexto ela nasceu já no pós-apocalipse então tem suas diferenças mas o que eu achei muito similar é a forma da esperteza então é muito interessante observar os diálogos dela com o Joel mesmo que naquele passivo agressivo dos dois dela tipo tentando descobrir a música e aí que eu retomo até quando eu falo da narrativa como ela é construída né porque tem toda a questão ali do rádio o que representa cada ano né então uma música dos anos 60 representa uma coisa dos 70 a outra e o dos anos 80 ela já quis descobrir do jeito dela e aí ela vê que é problema e aí quando eles conseguem escapar ali no final a gente vê uma música dos anos 80 tocando ou seja vem problema aí é um detalhe que eu achei simplesmente sensacional aqui no episódio como eles trabalharam ainda mais nessa cena icônica do prédio desse prédio caído e além de lógico né toda a trilha sonora eu acho que eles souberam aproveitar muito bem a trilha do jogo e também a apresentação né a gente tem uma apresentação mais atual né mas ainda assim é muito parecida com a do jogo que é esse fungo se alastrando assim gente a parte técnica não tem o que falar é simplesmente maravilhoso tudo que eles construíram os ambientes as formas que eles construíram tudo é um negócio lindo de se ver pra quem jogou e eu queria até ter a sensação de quem não jogou sabe foi uma história surpreendente foi uma construção surpreendente pra vocês deixa aí nos comentários que eu quero saber muito a perspectiva de quem não jogou também e ah eu quase ia me esquecer tá o gatilho do Joel nossa gente eu achei essa construção maravilhosa que nem eu tinha falado como eles ligam os pontos das coisas fazer o Joel atacar aquele cara primeiro que assim antes já tinha uma prévia da própria Marlene falando do que eles eram capazes né então já começa também uma construção de tipo quem é o Joel 20 anos a ponto dele conseguir pôr uma criança mesmo que infectada ali no fogo depois dos eventos da perda da filha dele né e que nem eu falei aqui no vídeo né a gente vê ele sendo assombrado ainda por esse momento ele toma as pílulas por causa desse momento ainda é insuportável pra ele e aí ele vê uma situação similar a construção de como eles fizeram tanto a Ellie ali em perigo no policial ou que nem a Sarah esses paralelos da construção das relações e vê ele tirando essa raiva de dentro a ponto de acredito eu matar o policial até mesmo pra justificar melhor né como que a gente vai torcer pra esse cara que teve essa atitude e aí a própria série justifica aqui pra gente sabe então eu achei uma cena muito bem construída até pra trazer esse traço de personalidade aí do Joel e do que ele é capaz até mesmo pra quando a gente chega nesse mundo aberto né que tem muitas coisas ruins além dos infectados assim gente é incrível o trabalho que foi feito aqui nesse primeiro episódio eu acho que eles introduzem muito bem eu acho que o arco ele é muito redondo sabe porque a gente vê que tem uma hora e vinte mas eu honestamente não senti eu acho que faz muito sentido com que esse primeiro episódio ele tem essa grande introdução e a chamada pra ação e você consegue entender porque o episódio precisou ser longo ele precisava terminar naquele momento então a gente tem a explicação da origem a gente vê o negócio acontecer e a gente já é situado no vinte anos após que é o que a gente vai acompanhar aí na série e também essa chamada pra ação dessa saída da quarentena e da importância da Ellie e essa jornada extremamente perigosa ainda mais explorar esse mundo aberto né como o próprio cara que fica ouvindo a rádio né vendo se recebeu mensagem pras pessoas ele fala que é um mundo muito perigoso e é interessante até porque ele mesmo fala né que não é só os infectados nesse mundo aberto mas também outros problemas então você já entende a intensidade do negócio lembra que eu tinha falado de como eles conectam os pontos e como eles constroem a intensidade das coisas então aqui é um grande exemplo disso também a gente sabe que ok tem os infectados ali mas tem mais coisas além que eles vão dar de cara dentro dessa jornada agora gente essa é aquela parte do vídeo que eu vou retomar algumas situações que foram demonstradas aqui nesse primeiro episódio mas pra quem jogou pra entrar numa discussão um pouco mais abrangente de determinadas cenas que eu acredito que a série ela vai trabalhar ao longo dos próximos episódios então não vai estragar a experiência de vocês mas quem jogou o jogo já sabe dessas situações dessas minúcias dessas sutilezas que estão aí então fiquem avisados uma coisa que eu queria retomar aqui como que as pessoas ficaram doentes através da comida né porque quando a gente tem aquela cena inicial do Joel com a vizinha com a senhorinha a gente vê eles oferecendo tipo um biscoito e a Sarah até brinca com ele e fala ah você gosta come lá o biscoito e tudo mais e eles acabam não tendo contato tem um outro momento até que a Sarah vai ali fazer a lição de casa depois de sair da escola que a vizinha até faz uns cookies e a Sarah acaba não comendo não fica pronto a tempo e isso é uma sutileza que eu acho que a série vai explorar mais mas pra quem jogou o jogo né quando a gente tem esse momento inicial a gente via no jornal deles falando que as coisas estavam se espalhando por comidas e que algumas dessas comidas elas já estavam sendo recolhidas no mercado já tinha saído algumas notícias e tal então é muito interessante como a Sally trabalhou isso de forma visual aqui porque de fato a gente não vê aquela senhorinha sendo mordida a gente vê ela mordendo as pessoas da casa dela mas ela em si como que acontece a infecção e a velocidade dessa infecção também porque no momento que ela tá ali fazendo a lição de casa que já é tardezinha né ela comeu o biscoito de manhã então eu achei muito interessante como eles mostraram como que a comida foi um fator pra isso se elas tratam rápido eu fico até curiosa de como eles vão explorar isso nos humanos que sobreviveram né porque separar pra pensar realmente né gente tipo um pão pode criar fungos né depois de vencido como que foi o pós-apocalipse nesse sentido dessas comidas que comida que eles comeram pra sobreviver nesses 20 anos outro aspecto que eu queria entrar em um pouquinho mais de detalhes também é o fato da Marlene ter falado da Riley aqui né porque na DLC a gente vê que a Riley entrou pros vagalumes então quando a própria Ellie fala né ah vocês são terroristas e ela vem e retoma isso né ah a Riley era uma terrorista então eu achei um detalhe bem sutil muito interessante que o episódio já inseriu aqui e outro aspecto também que eu achei muito muito legal que eles trouxeram foi a forma que eles já colocam que aqui não vai ter esporos né pra quem não sabe o Neil Druckmann já tinha falado em uma entrevista que eles preferiram não colocar os esporos na adaptação porque um os atores teriam que ficar de máscara em todos os momentos e também porque pensando em forma pandêmica como a coisa iria se alastrar não teria nenhum sobrevivente né e aí ele até fala que eles substituíram essa questão dos esporos mas aqui nesse episódio né no momento em que o Joel e a Tess tá indo até o Robert pra pegar a bateria acaba dando de cara lá com a Marlene e aí tem todo um lance da missão eles encontram uma pessoa ali de baixo e a Tess fala que aquela pessoa já tinha sido infectada há muito tempo e o Joel até fala talvez o fato dela ter ficado aqui fez com que ela se infectasse então é interessante porque isso é um aspecto que no jogo né eles falam justamente das pessoas elas serem infectadas pelos esporos aqui a gente não tem esse elemento mas o fato de você tá num subsolo ali pode ser um grande problema também eu acho que isso é um aspecto que vai ficar desapercebido pra quem não jogou porque afinal eles nem citam os esporos mas fica como um easter egg né é bem o momento que o jogo introduz os esporos falando que você precisa colocar essa máscara e eu achei muito interessante a explicação o direcionamento que eles deram aqui na série pra mim esse episódio é uma super introdução é maravilhoso o trabalho que eles fizeram como eles introduziram essa história e eu acho que ainda assim eles conseguiram trazer novidades pra quem jogou complementos na história que faz muito sentido que te faz refletir como realidade aquilo porque quando a gente tá falando de uma adaptação é totalmente diferente no jogo a gente tem um contato direto a gente precisa fazer as missões aqui não a gente tá acompanhando essa história então como tornar interessante e prender da mesma forma que o jogador sabe então eu acho que eles cumprem muito bem o papel justamente porque eles acabam trazendo esses elementos que intensificam mais ainda até mesmo aquelas cenas que a gente já conhecia como a morte da Sarah como o apocalipse todo acontecendo e até mesmo a descoberta ali da Ellie no final e a chamada né pra esse mundo aberto o que a gente vai acompanhar e então eu acho que eles souberam nossa fazer uma grande introdução pro que vai ser The Last of Us pro que vai ser essa história eu tô realmente impressionada eu tô de novo arrepiada gente eu não sei quantas vezes eu fiquei arrepiada nesse vídeo mas assim só de ficar falando aqui e lembrar dessas cenas dessas situações sério é um trabalho perfeito então assim é isso que eu tô falando gente é simplesmente perfeito esse episódio é redondo tem uma hora e vinte você não sente eu tô apaixonada e assim gente o retorno dos vídeos grandes né porque assim tem muitos detalhes entre assistir a primeira e a segunda vez eu comecei de novo o jogo eu tô jogando o jogo conforme as partes do episódio então assim é um nível de detalhes tão enriquecido que eles trouxeram aqui e que nem eu falei como eles trazem elementos do jogo pra cena sério é um trabalho incrível é um trabalho impecável é a adaptação que o fã de jogo precisava sério maravilhoso mas eu quero saber de vocês o que vocês acharam vocês já tinham jogado não tinha jogado como que foi a experiência de vocês o que vocês acharam desse episódio e qual outro detalhe que vocês separaram que eu não falei aqui vamos discutir lembrando que semanalmente eu vou voltar pra falar dos episódios de The Last of Us então gente se inscreve clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo sério vai ter muito o que falar de The Last of Us nesses quase 3 meses bem pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais inclusive me segue lá se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo te vejo no próximo tchau